Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Boa e Conheita com um novo filme que eu falei para vocês de Disney Princes, A Transit Charter Eu não sei falar inglês, mas espero que tenha falado certo Então, é a jornada encantada Então, meu game, play É, yes? Então, vamos começar? Então, vamos começar? Uma garota pequena estava jogando na floresta quando um pixie apareceu Curioso, a garota pequena seguiu o pixie para um castelo abandonado Quando eles chegaram, o pixie explicou que o castelo era uma casa de uma jovem, bonita princesa Mas uma malha cura foi feita sobre ela Para retornar o castelo à sua própria glória, uma garota muito especial Ela teria que fazer uma jornada encantada A viajada mágica, ajudando as princesas em necessidade Por ajudando essas princesas, o espelho seria romper E o castelo seria maravilhoso uma vez mais E agora, a história começa Ai, eu vou ser uma princesa Eu sempre quis ser uma princesa Uau! Esse lugar é tão grande e tão bonito Espera, você não se lembra dessa sala? Eu acho que não Hum... Você se lembra seu nome? Entra seu nome aqui Ok, vou clicar no nome aqui Ok, vou clicar no nome aqui Oh, graças a Deus! Estou tão feliz que você lembra seu nome Eu também Agora, você lembra seu nome Você lembra seu nome? Não Eu não lembro Não me lembro Não se preocupe Só me acompanhe para o mirar Vamos, nós podemos escolher uma nova roupa para você Essa é aonde você pode vir Qualquer vez que você gostaria de mudar sua roupa Sua roupa Sua roupa Sua roupa Ainda um pouquinho Microfim Não Agora, se você quiser mudar a cor da sua roupa, mova o análoga esquerdo de lado ou de lado ou de lado para selecionar a sua cor. Vê? É fácil! Você pode continuar olhando todas as opções por pressionar o botão de círculo. Oh, sim! E não esqueça, você pode virar no mirro por pressionar o botão L1 e R1 no top do seu controle. Uma coisa que eu percebi agora é que eu estou olhando o segundo jogo e não o primeiro. Eu achei que esse era o primeiro, mas tudo bem, né? A gente pode começar por esse. Esse aqui é a Rapunzel, não é? Esse aqui é a Rapunzel. Eu amo a Rapunzel. Rapunzel, 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 rapunzel. Eu vou ter com o mesmo bichinho, né? Bom! Esse aqui é bonito. Não, esse é mais bonito. Não, esse é mais bonito. Gente, eu não sei mais. Eu acho que vai ser esse aqui. Oh, meu Deus! Ok. Eu já não escolhi isso. Não, volta. Assim, porque parece mais comigo. Não tem um cabelo que parece comigo. Vou colocar esse aqui mesmo. Acho que é esse. E esse. Olha que fofa. Olha que fofa. Uma princesa. Eu gosto mais desse. E amarelo. Ok. Brinks. Gente, ela é muito chique. Eu acho que ela é muito nova para um brinco assim. Eu acho que ela está pronta. Eu tenho uma varinha. Olha que tamanho do meu quarto. Não dá para acreditar. Eu posso falar na minha cama? Tá, tá bom. Tá, vamos lá. Tchau. 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 Será que agora a gente vai falar com as princesas? Eu acho que essa coisa não foi usada por um tempo, mas não se preocupe, é uma corrida rápida para a cima de aqui. Wow... Bem, aqui estamos. Vamos lá e olhe por aqui. Estes são portais secretos para os mundos das princesas. As caixas que você viu antes são causando problemas em todos eles. A sua desafio é ajudar as princesas dentro de cada mundo. Uma vez que todos os reinos das princesas estão seguros, nosso castelo e nosso mundo serão restaurados. Você pode visitar qualquer um dos mundos das princesas de qualquer ordem. Cada um tem três capítulos. Você tem que completar todos os três capítulos para salvar o todo o reino. Quando você vai visitar uma princesa, o portal magico vai ter um pequeno signo pela pintura. O signo vai te dizer se esse mundo é fácil, médio ou difícil. Então, cuidado. Algumas das mundos podem ficar bastante difíceis. Escolha uma princesa e pressa o botão X para entrar no seu mundo. Não se esqueça, o mundo Ariel é um bom lugar para começar. O mundo Jasmine é um lugar divertido para visitar, mas é um pouco mais difícil. O mundo Cinderella é muito difícil, mas eu sei que você pode fazer. E o mundo Snow White é muito difícil. Be sure you're ready for it. Já. Ai, eu vou começar com a minha princesa favorita. Ariel, I love her. E eu coloquei isso, mas ok. O importante é o jogo. Ai, minha princesa favorita. Qual é de vocês? Deixe aqui nos comentários. Ó, o que está errado? Meu tamborim não toca nenhum soms. Sim. Nenhum três instrumentos já funcionam. Esses criaturas brancas colocaram um pedaço em nossos instrumentos musicales. O que vamos fazer? Algo muito estranho aqui. Por que os instrumentos não conseguem fazer nenhum som? Sim, é estranho. Mas talvez você possa fixar isso. Tente de pavar sua mão. Eu tenho certeza que sua magia vai ajudar esses saileiros a fazer o seu som de volta. Silencio, volta o som dos instrumentos musicales. Ok, a gente tem que ajudar a pegar a música de novo. Ué. Ah, tá. Eu vou mandar até o meu último. Ué. Eu vou mandar até o meu último. Ué. Tá, a gente não pode ir aqui. Ah. Não? Aí! Ué. Não. É. 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 Meu tamboril. Ele toca música novamente. É. É tão bacana. Obrigada, menina. É tudo bem. É tudo bem, meninas. Vamos lá. Um. 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 dança 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 não é que isso o casamento varia? eu amo fazer magia gente, olha que coisa maravilhosa olha isso tá, vamos lá ver Ariel dançando tá, vamos lá um humano oh, obrigada por vir falar comigo meu nome é Ariel você é uma mermaida isso é verdade uma mermaida e eu estou muito feliz que você ajudou esses saílores a sua música, você vê é por isso que eu vim até a surpresa os saílores não são os únicos não são os únicos que perderam músicos toda a música é desaparecida do reino que eu vivo oh, você acha que você pode nos ajudar? eu gostei mas eu não acho que eu posso ir com você na água não se preocupe, só usa sua magia ela vai deixar você respirar na água wow então acho que eu posso ajudar eu posso trazer a música na água oh, obrigada todos vão ser tão felizes agora, vamos lá segue-me nós vamos ser uma sereia? não não mas podia não mas podia não mas podia então pronto pronto Oh, isso é maravilhoso, eu tenho a minha voz de cantar, obrigado. Você fez isso, eu cantei, e foi o que foi certo. Deixem-me alone, eu não tenho tempo para os seus jogos fracos hoje. Eu sou o cantor do rei, ele me enviou em uma missão muito importante. Deixem-me, deixe-me ir, deixe-me ir! Uh-oh, nós temos que ajudar a Sebastião. Para ajudar a liberar a Sebastião da Lady Octopus, você tem que pressar o botão abaixo de cada tentacão como ele aparece. Sebastião vai pegar a tentacão se você está correto. Uma vez que o meter no topo está completo, a Lady Octopus vai sete-lo em três. Ok, vamos fazer. Vamos lá. 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 Tune up the band. Tap a button to help the chorus get in tune. Ah, good, very good. Now that we are all in tune, it is time to begin. The concert! The singers are ready, but you'll have to help Sebastian guide you. It's pretty easy, kind of like Simon says. Just watch for the musical notes, and they'll show you which buttons to press. If you see musical notes coming from the ducks, press the circle button. If you see notes coming from the ducks and then the frogs, press the circle button, and then triangle button. Watch the pattern carefully. Once you've successfully repeated five patterns, the cockshell will be restored. The concert. Help Sebastian read the chorus in a song. Oh, oh. 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 Amém. 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 Isso foi maravilhoso! Um dos melhores concertos que eu toquei em anos. É o tipo de música que só vem quando você coloca todo o seu coração. Ah, ouvir música de novo, faz meu coração corrigir! Uau, foi tão legal! Você foi ótimo, Sebastião! E você foi. Obrigado por toda a sua ajuda. Oh, agora que temos a nossa música de volta... Eu sei que todos no oceano estarão feliz de novo. Eu tenho medo que é hora de ir. Tem mais trabalho para nós fazer. Ok, mas eu vou me esquecer de todos muito. Bem, você vai nos visitar, não é? Claro! E enquanto eu saí, eu sempre vou ter a música que precisamos em meu coração. Tchau! 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 Tchau!